E olha só pessoal, mais uma corrida em relação a FTX está acontecendo Dessa vez das empresas que supostamente teriam capital lá dentro Vamos entender exatamente o que está acontecendo Meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações Para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece nesse nicho Deixa um like no vídeo para você mostrar para essa plataforma Que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você E o primeiro link na descrição é o da Binance Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link para cadastrar-se você terá um total de 15% de desconto Em todas as taxas de trade Então, você já viu aquela brincadeirinha? Comigo não morreu! Como que funciona, né? Você fala uma ação muito ruim de se fazer Que realmente tem que ser feita E aquele que fala comigo não morreu não vai precisar fazer Então é mais ou menos isso que está acontecendo no meio corporativo Você pode achar, nossa, mas que bobeira Mas é exatamente isso Parece uma brincadeira de crianças As empresas estão falando Comigo não morreu em relação ao caso da FTX Olha isso aqui Eu vou compartilhar Vou compartilhar com vocês Os principais gestoras brasileiros do mercado das criptomoedas Hashdex, QR Capital e Titânio Prestaram um esclarecimento público aos seus clientes Afirmando que não foram diretamente afetados pela falência da FTX Pois não possuíam ativos sob custódia da exchange Nem exposição à Alameda Research Confirmou reportagem publicada pelo Valor Econômico Isso foi no dia 18 Mas pessoal, a gente tem que deixar bem claro que o discurso dessas empresas é Não fomos afetados diretamente Presta muita atenção Porque assim, minha formação é em criação e produção publicitária Então eu entendo o mínimo, pelo menos o mínimo A respeito de comunicação Então se você fala assim Não fomos afetados pela falência da FTX É um ponto Não tínhamos qualquer tipo de conexão com a FTX É um outro ponto Agora, pra você tentar enganar Não, a gente até tinha uma conexão Rapaz, a empresa que a gente trabalhava Ela acabou se quebrando E a gente tá meio de calça curta aqui Dá até pra gente levar se não tiver uma corrida de saque Mas o que a gente fala? Já sei Daí chega o cara lá da comunicação Não fomos afetados diretamente pela falência da FTX Então isso significa que, muito provavelmente, eles sofreram algum tipo de back Referente a isso que aconteceu em relação à FTX Vamos pegar aqui a empresa A Vamos pegar um caso real O Banco Itaú O Banco Itaú lançou um fundo Com exposição em Bitcoin E daí o Itaú diretamente Não tinha nada na FTX Mas quem fez custódia Ou seja, quem tava guardando esses Bitcoins Para o Itaú realizar a exposição de seus clientes Era uma empresa que tinha grande parte do seu capital Na FTX Então o Itaú Ele pode chegar e falar assim Não fomos diretamente afetados pela falência da FTX Entendeu a lógica? Ou seja, ele tá lascado Mas ele fala um negócio desse Porque ainda assim Tá dentro, como diria um certo governante Das quatro linhas da lei, né? Das quatro linhas da... Esqueci qual que foi o termo correto, né? A culpa foi minha de ter puxado isso Mas vamos lá Então diante do mercado de baixa prolongada Em um cenário de incerteza sobre os efeitos colaterais Da quebra da FTX O sentimento negativo sobre o mercado de criptomoedas Vem ganhando força entre os investidores do varejo E os reguladores em diversas partes do mundo Então assim Inclusive cheguei a fazer um vídeo aqui pra vocês E mostrei sete corretoras Olha só Sete corretoras que foram diretamente afetadas pela FTX Vou até mostrar aqui pra vocês Isso aqui foi por conta da FTX Sete corretoras com problemas nos saques E por que elas começaram a sofrer problemas? Porque elas estavam com dinheiro na FTX Dessas sete, duas de forma imediata Ou seja, a FTX quebrou no dia seguinte Aliás, logo após a Binance falou assim Não vamos comprar a FTX Elas suspenderam os saques E o mercado todo tá numa corrida de saque E eu venho até reforçar vocês Ó Se tem dinheiro dentro de corretora Vai lá e saca sua grana E aproveitando que a gente tá falando de FTX Vejam só o que mais tá rolando Agora os órgãos regulamentadores também estão atrás da FTX Senadores dos Estados Unidos exigem respostas de Bankman Fried E de seus sucessores Seu sucessor na FTX Então, logo logo a gente vai ver uma debandada dos órgãos regulamentadores Falando a respeito disso Mas conforme o vídeo que a gente fez aí com o doutor Artemio Picanço E o Júlio Costa O trâmite não é assim tão simples Então a gente tem aqui um vídeo falando Advogados revelam detalhes do esquema da corretora FTX A gente fez um vídeo com eles Explicando certo É um vídeo um pouco longo, né? 26 minutos, quase meia hora Explicando E assim, realmente não tá tão simples a situação da FTX Não tá tão fácil, principalmente pros brasileiros Mas dependendo do valor que você tiver lá Algo pode ser feito Agora, eu penso que se for um valor já baixo E claro Eu acho que o advogado diria melhor do que eu Ou o que pode ser considerado como baixo ou alto Mas eu penso que Talvez quem tenha menos de meio milhão de reais lá na FTX Esteja aqui em Terras Tupiniquins Veja uma dificuldade extrema em conseguir o seu dinheiro de volta A coisa é realmente bem triste E a coisa tá feia Gente, a coisa pra FTX tá muito feia E vamos encerrar de novo com aquilo que eu sempre falo Que o Aaron Buffett disse Eu não gosto Não que eu não gosto desse cara Eu não acompanho ele Eu não acredito que os ideais dele sejam os melhores possíveis Mas ele falou, né? É certa essa frase E quando a maré abaixa Que a gente vê quem tá nadando pelado E a FTX não só tava nadando pelado Mas tava com a pele toda É... Toda... Arranhada Então é isso Muito obrigado por ter assistido E até mais E aí